Os desafios que a gente tem ao lecionar numa zona de fronteira são basicamente a diferença no idioma, né? Quanto àqueles alunos que a gente recebe, muitos estudam no Uruguai e vêm com a língua materna, o espanhol, para aprender conosco na língua materna nossa, que é o português. Esse é o grande desafio. Deu para perceber pelo sotaque da professora que hoje a gente vai para o sul do país, né? Essa é a Idala Ruscaim, mestre em educação, que dá aulas em escolas públicas e particulares da cidade de Santana de Livramento, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Oi, eu sou Cintia Gomes e estou em quarentena, podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Santana de Livramento fica no Rio Grande do Sul, bem na divisa com a cidade uruguaia Rivera. Para você ter uma ideia de como é tão perto, tem até uma praça por lá chamada Praça Internacional, metade no Brasil e metade no Uruguai. Como a Idala contou no início do episódio, o idioma é realmente um grande desafio para os estudantes. Na nossa matriz curricular nós temos a disciplina de espanhol para os anos finais, de sexto a nono ano, e a disciplina de estudos latino-americanos nos anos iniciais, por ser uma escola em tempo integral, de primeiro a quinto ano. Então, isso foi uma forma de diminuir um pouquinho essa distância entre os dois idiomas, entre o português e o espanhol. Aqui na fronteira, especificamente, nós entendemos o portuñol, falamos o portuñol, são termos comuns aqui da região. Com a chegada da pandemia, a educação à distância foi outro obstáculo a ser enfrentado por lá. Nós tivemos muitos desafios porque a gente estava começando o ano letivo. Então, nós tivemos uma semana exatamente de aula para conhecer um pouquinho do nosso aluno, do nosso alunado em toda a escola, para depois ir diretamente para o ensino remoto. Desafios maiores ainda encontram, até hoje, aqueles professores que atuam diretamente com a alfabetização, porque, por videoaula, por videochamada, não se consegue um total retorno do nosso aluno quanto a alfabetização. Mas estamos há seis meses distantes. Aos pouquinhos, a gente vai se adequando. Para a ida, todas essas mudanças estão fazendo com que tantos professores quanto os alunos precisem aprender jeitos novos de estudar e de lecionar. O intercâmbio de conhecimento que sempre aconteceu na fronteira da paz, como é chamada região, tem sido fundamental para a manutenção do ensino, mesmo que agora, só em ambientes virtuais. Confira outras reportagens sobre educação no site da Agência Mural, agenciamural.org.br. Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com a colaboração de Luiz Nascimento, Produção de Ana Beatriz Felício, edição de Wagner de Alencar e edição de áudio de Juliana Santana. Por fim, higienize sempre as suas mãos. E se for sair, não esquece a máscara, tá? Até mais!